E hoje faz duas semanas da mega rebelião na penitenciária de Lucélia. As visitas continuam suspensas e as obras na unidade ainda não foram concluídas. A falta de informação deixa o clima de instabilidade ainda pior. Com as visitas suspensas, parentes dos presos que cumprem pena na penitenciária em Lucélia permanecem acampados em frente à unidade. Essas mulheres dizem que não conseguem informações do que acontece lá dentro. A gente ouve tiros, a gente escuta eles pedindo por comida, por água. Às vezes a gente já chegou a ouvir também para senhor, para senhor. No nosso ponto de vista significa que esteja apanhando ou algo do tipo. Informações da unidade a gente não tem, eles não fornecem informações. Proibiram que os nossos advogados entrem para saber dos seus clientes. Ainda de acordo com os familiares, a única forma de saber se os maridos e filhos foram transferidos para outras penitenciárias é por meio destas listas afixadas na portaria do presídio. Já fazem 15 dias, ainda existe mais da metade de presos lá dentro. A gente sabe por cima que as condições deles, por alguns até mesmo funcionários que deixam vazar algumas informações, que eles ainda estão de cueca, que a alimentação é racionada, que a água é racionada, que não existe possibilidade humana de conviver ali, porque até as necessidades geológicas eles estão fazendo lá. Essa mulher que preferiu não se identificar, disse que teme pela vida do filho, de 34 anos, que está preso. O nome dele não aparece na relação de quem já foi encaminhado para outras unidades. Meu filho teve três tuberculose, então a gente está assim com o coração na mão. Se a gente soubesse notícia, pelo menos, se o filho está bem, a gente está aqui, ou deixasse o advogado entrar, mas eles não deixam, eles não deixam. A gente não sabe se está comendo, a gente não sabe, só Deus é que sabe na vida deles, viu? A suspensão das visitas ocorreu depois da rebelião iniciada no dia 26 de abril, quando três defensores públicos entraram na penitenciária durante o banho de sol dos presos. Os três foram feitos reféns e só libertados quase 24 horas depois. Na rebelião, os presos queimaram colchões e danificaram celas e a cozinha. Um dos motivos que teria levado à revolta dos detentos era com relação à superlotação. A unidade com capacidade para 1.440 presos abrigava mais de 1.800. Nós entramos em contato com a SAP, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.